Com medo de ficar sem o novo imunizante contra a gripe, algumas clínicas já estão oferecendo lista de espera, mas com pagamento antecipado. Alguns laboratórios contabilizam o dobro de reservas em relação ao ano passado. A vacina contra a gripe ainda é a do ano passado, mas Rosiane decidiu tomar. Quem já teve o Covid, não sei se fica meio com medo, tenho medo de passar pelo que eu passei lá atrás. Nesta clínica, a busca pelo imunizante contra a influenza aumentou cerca de 1.000% entre outubro e janeiro. A influenza é uma doença bastante importante, com uma febre persistente, com um mal-estar, com uma duração prolongada da doença, o que gera um afastamento de pelo menos 7 a 10 dias das atividades. O que também tem chamado a atenção é a procura pela vacina que ainda não está disponível no mercado, a que vai proteger contra a variante H3N2 Darwin, que desde o fim de 2021 tem levado milhares de pessoas às emergências dos hospitais. E o desejo de garantir uma dose do novo imunizante fez o número de reservas nas clínicas disparar em relação a outros anos. Neste ano, a vacina vai combater três cepas, além da H3N2 Darwin, a H1N1 e influenza B. Deve chegar ao mercado a partir de março. Nesta clínica da Grande São Paulo, o número de pedidos antecipados já supera as expectativas. Comparado a 2021, na mesma época, nós podemos falar também que já está dando uns 95%, quase 100% do que eu tinha de reserva no ano passado. Viviane tem bronquite e asma, e já pagou R$ 100 para garantir a dose dela. Eu achei melhor já fazer a reserva, para não correr o risco de ficar sem, quando ela chegar em março.